Tá o maior barato agora, Valdez, no jornalismo brasileiro. Ah, a Coutinho, como é que é? A merda que era do tempo, a garota do tempo do Jornal Nacional. A Maju, a Maju Coutinho. A primeira jornalista negra na bancada do Jornal Nacional. Glória Maria morreu, foi. Geraldo Pereira morreu. Tem mais. Pode procurar. Eles morreram. Esqueceram de Geraldo Pereira, de Glória Maria, uma das maiores jornalistas que eu tenho o maior respeito e carinho por ela. Quando eu a vejo, beijo ela. Eu sou fã de Glória Maria, adoro. Geraldo Pereira não morreu. Agora, Coutinho. Aí vem o mimimi. Parabéns, a Manu, a Manu, né? Mas o Coutinho, a negra representando. Deixa de frescura, porra! Temos que vencer por competência, por inteligência e não pela cor, nem pela escolha sexual. Acaba com isso! Essa é a que esse papo não cola mais. Essa história não cola mais. Para com isso! Não porque eu sou negra, não porque eu sou gay, não porque eu sou sapatão. E eu quero saber da sua vida sexual. Eu quero saber da sua competência, da sua inteligência, da sua serventia, da sua responsabilidade, do seu diploma. Sua cor não me interessa, sua escolha sexual muito menos. Só falta agora o grupo gay exigir um lugar para estacionar como pessoa idosa, como pessoa deficiente físico. Não. Exclusivo para quem dá o rabo. O que é isso, porra? O que é isso? Chega! Chega! Pichamos comerciais. Eu preciso tomar uma água. Eu preciso sair de cena agora. Por favor, Valdez, tem como administrar aí um break ou vai atrapalhar a vida de vocês? Eu vou para um break, senão eu morro do coração. Chega de mimimi! Chega de vitimismo! Não cola mais! Chega! Quem não... Pá, puta que pariu!